A gente pode pendurar. Tá bom, vamos levar pra lá. Eu tô fazendo o narval e tô muito animada. Eu já fiz bolos que foram apresentados pendurados, mas que foram feitos na mesa. Esse vai ficar pendurado e eu vou ter que trabalhar nele enquanto ele tá pendurado. É bem difícil fazer bolos se moverem, mas temos que usar coisas bem malucas. E eu quero que as pessoas vejam essas partes que são incríveis. Isso é bem legal. O que me preocupa são as emendas. É quase uma marionete, sabe? E o que eu quero dizer é que na marionete você vê as articulações. Entendeu? É legal. Tô imitando o Laurent. Esse sou eu. O Mauro fala francês. Ele te contou, ô Mauro, mostra um pouquinho do seu francês. Fecha a boca. Sacré bleu. Espero que você tenha coisas melhores pra me dizer. Bom, eu vou fazer algumas águas-vivas. Eu já fiz peixes antes, mas nunca águas-vivas. Então eu vou fazer alguns testes. Vai ser interessante pra você e pra mim. Ele tá fazendo camadas com as cores do corpo da água-viva. Eu gostei que ele vai seguir a linha super realista. Tô usando a técnica da renda do bolo pra fazer os tentáculos da água-viva. Eu tô fazendo o máximo possível. Tá super legal, não tá? Já tá pronta, não é? Tá. A Liz tá usando uma técnica muito legal, sabe? Você coloca uma pasta de açúcar em um molde e cria uma espécie de renda flexível. É uma técnica boa pra fazer os tentáculos. Acho que ficou bom? Se eu acho, contanto que você acha. Acho que ficou. Não acho que os tentáculos estejam à altura da beleza da água-viva. Quando você combina dois artistas e pede que as peças se juntem pra criar uma coisa só, os estilos vão ser diferentes. É. Essa é só a primeira. Eu vou ver o que posso fazer. Eu também vou ver com isso. São só os primeiros. Eu tô pensando, eu vi aquilo e fiquei pensando, onde vai a massa do bolo? Eles têm várias engrenagens e parece que o animal vai ficar nadando no meio. Vai ficar legal. Muito legal. Mas não tem bolo em lugar nenhum. Tá legal, esse tá pronto. Eu terminei todos os moldes. Tá ótimo. Agora que temos os moldes, temos que começar a fazer os peixes. O Duffy nos deu uma meta ambiciosa de 150 peixes. E eu já vou dizer que vai ser muito difícil criar tudo isso só com o tempo que a gente tem. Vou terminar de soltar as últimas partes e tá pronto. É um conceito lindo e genial pro design de um bolo. Me preocupa se vai ter peixes suficientes girando a linha em volta. E o outro desafio é que eles só podem montar o anel com os peixes pendurados no local do evento. Só quando eles chegarem. Eles podem achar que tem peixes suficientes. Isso mesmo. Podem achar que tem até mais que o suficiente. E eu acho que eles vão ficar surpresos com todo o espaço que precisam preencher. Dan. Olá, equipe do Dan. Oi. Oi. Tudo bem? Fabricante de peixes sênior. Quantos peixes você pescou hoje? Uns 45. Faltam só 175. Pode voltar pra sua fábrica de peixes. Legal. Olha só que cores lindas. Boa. Esse é o narval e ele é articulado. Então, conforme aquilo gira, ele vai nadando. Nós não vamos esconder esses suportes de aço pra ficar como uma marionete. Se você quiser ver como funciona, você pode ver. A gente pode ver um exemplo do narval se mexendo? Podemos? Ele é... Sim, senhor. Dá pra ligar tudo? Dá. O Willian construiu uma estrutura que vai fazer o narval nadar. Mas quando você aumenta o peso em 75 quilos, os motores têm que trabalhar mais e aí o bicho começa a pegar. É incrível. Ele é maravilhoso e eu amei a velocidade dele e achei sutil. Eu não gosto de chocar as pessoas com detalhes absurdos e a gente tenta ser um pouco mais sutil nos nossos bolos. Eu acho que essa tecnologia cria o quadro vivo. Mais uma pergunta pra você, que eu acho que eu perdi. Cadê o bolo? O bolo? O bolo vai um, dois, três, quatro. Tá legal. Vai aqui em cima. Tudo bolo. A gente pode invadir seu espaço? Pode vir. Preciso vencer esse desafio. Então queremos que ela fique pesada. Tudo que eu puder fazer pra aumentar o nível de dificuldade só vai melhorar a justificativa da nossa vitória. Opa! Eu ouvi um barulho. Você ouviu um barulho? Não é a primeira vez que isso acontece. Já caiu uma rodinha. Segura. Oh, calma. Isso não é bom. É isso aí. Vamos fazer bolo. Vamos nessa. Eu tenho que fazer pedras. Pedras grandes. Porque eu quero que elas sejam altas, pros peixes nadarem por elas. Então eu começo a empilhar massas de bolo e passar a cobertura. Olha, bolo! Bolo? Eu fiz uma base enorme pras pedras e agora tô cobrindo com bolo e esculpindo. Isso vai ajudar na ilusão de que os peixes estão entrando e saindo e nadando através dessas pedras. Nathalie, eu vou fazer o maior número possível de criaturas marinhas enquanto você cuida disso. E aí quando você terminar, a gente pode começar a pintar essa coisa toda. O que você tá fazendo agora? Eu tô fazendo o caranguejo hermitão, depois vou pro ceria azul, depois pra estrela do mar e eu vou continuar fazendo e fazendo. Eu amo todas as criaturas do mar. Não tem como deixar esses detalhes pra depois. Na verdade, eles são todos vitais. Ué, o foco do desafio é o quadro vivo. É criar uma imagem, apresentar uma cena. Sem as pedras e os outros elementos marinhos, só temos peixes e baleias, que não são o quadro vivo. Essa é a cabeça de uma enguia. Todos esses itens e detalhes criam vida e movimento nessa cena debaixo d'água. Ele, na verdade, tá dando vida ao quadro vivo marinho dele. Não dá pra deixar esses detalhes pra depois, porque eles não são o destaque. Na verdade, eles são vitais. Eu acho que incluir a parte mecânica nesse desafio pra criar um ambiente bonito e realista pra gente é genial. Mas ainda assim, eu estou com um pouco de medo do Duffy colocar, sei lá, muita ênfase no movimento e aí vários outros detalhes e também a vida marinha acabarem sofrendo. Principalmente com o tempo restrito que eles têm. Eu espero que dê tempo, espero que eles consigam. Agora que eu esculpi um lado da carinha dele, eu tô fazendo o outro lado. Acho que vai ser um pouco mais rápido, porque eu tô só copiando o que eu já fiz do outro lado. 51, quer que eu pare ou continue? Ah, eu quero um 150. Pode deixar. Tô fazendo suportes que vão dentro dos peixes pra podermos pendurar. Agora eu peguei o jeito. Nós temos cinco artistas e especialistas em suas áreas, isolados, cada um trabalhando numa coisa. Nesse momento, ninguém está dando o tom pra depois poder unir tudo. Eu tô achando que a presa do Narval é meio... Mágica. São mágicas, sim, mas são mais grosseiras também. Tá. Vou deixar a grosseira. É a minha primeira presa, então eu vou ver como é que fica. Eu espero de verdade que eles consigam unir tudo de forma coesa, como uma equipe, uma unidade. E consigam finalizar esse bolo. Eu e a Liz estamos criando o coral mais incrível e realista que você já viu. Queremos que pareça um Recife vivo. Eu vou fazer de tamanhos diferentes pra podermos empilhar. Legal. Esse bolo terá mais de mil peças individuais de coral para os peixes de açúcar e as outras criaturas. Eu tô fazendo um peixe roxo. Eu vou fazer o máximo de peixes possível. Eles querem vencer. Dá pra ver o quanto o Buddy e a equipe dele querem vencer. O Buddy chamou o especialista em açúcar. O açúcar se adequa ao tema, ao contrário de qualquer outro produto comestível em que a gente possa pensar. A gente tem um exemplo de uma combinação perfeita e maravilhosa do incrível trabalho dele com açúcar com os bolos do Buddy. Eu acho que eles aprenderam depois que os detalhes de açúcar não se incorporaram ao bolo da Big Apple. Assim que eu terminar esse, eu vou pra próxima espécie de peixe. E vou tentar fazer em prateado. Prateado com amarelo. Assim eu vou ter uma boa variedade de cores. Prateado com amarelo.